Mas é o barbute. Mas explica essa magia em torno da Madsen. Cara, quem... Catarina operava ela, cara. Eu não gostava. Eu não gostava da Madsen. Mas por que que se cria essa mística... Barulho? Tu sabe o nome da Madsen? Barulho. Sabe o nome da Madsen mesmo? No papel, não. É... Sino do Inferno, por causa da rajada que ela dá aí no final, ela dá aquele pau do aço. É Sino do Inferno, uma dama e satã. Porque a Madsen, ela tem um poder de fogo tremendo, né, cara? Ela é uma... É um fuzil pesado. É um fuzil metralhadora pesado. Então o poder dela de cadência de tiro é muito alto. Ainda mais com a munição 7.62, cara. Ela abre caminho mesmo. Então, meu irmão, quem operava com ela, tu sabe que tinha um poder de fogo na mão tremendo. Mas tinha que saber usar. Assim, eu já vi o cara pegar a Madsen e botar na posição... Não conseguia dar um tiro. Não é qualquer um que sabe operar, não. Entendeu? Ela tinha um macetezinho lá que a gente não... É que nem aquele 21-1 do Bop. Sim, também. Cara, mano, quem me ensinou a desmontar aquele armamento foi o Pedrão, pô. Sim. Entendeu? Pra operar também era difícil operar com ele. Ele que falou aquele macete da mandoleira, da fita... Pisa em cima. Entendeu? Pisa pra ele não subir. Cara, tem umas paradas que tem que saber fazer, entendeu? Não tiver as manhas... Não tiver as manhas... É, o Batata era decepcional com ela. O Batata, o Marques... Eu vi poucos caras operando assim com ela que foram assim... Com maestria, né? É, foram poucos. O Catarino chegou a operar um tempo mais. O Catarino também. Mas foram poucos caras que eu vi operando. Eu não gostava porque eu gostava de fazer a ponta. É, era horrível. Então, não tinha como fazer a ponta. É, um suporte de fogo. Hoje em dia o BOP usa Minimi pra isso aí, né? Então, lá na época... Na minha época era o 21x1. A gente usava o 21x1. No batalhão convencional não tem o 21x1. Usava-se a Maitse, né? Mas poucos sabem usar, tá? Poucos, poucos, tá? Ela é uma arma pesada, desconfortável. E, meu irmão, um recuo... Tem visada, né? Não, um recuo de tiro horrível, né, mano? Horrível, né, Brian? Porra, então... O cano dela é muito grande. Muito grande, muito pesado, pô. Pesado. Carregador tipo cofre dela, horrível. Ou cofre, você mandar com cofre, eu mando com esteira. Entendeu? Um dos dois. Capacidade de... Sem disparos. Uma esteira, 100. 100? Uma esteira de 100. E o cara geralmente anda com dois, três carregadores? Mas os caras usavam... Não, o Saito tá falando 21x1. Os caras lá usavam carregador. No Maitse era carregador. Ah, no Maitse? É, carregador. Ah, carregador com 30? É, carregador. 30. Dava até o talo também, né? Mas ela... A Maitse é invertido, o carregador dela. É, invertido. Claro. Invertido. Isso interfere em muita coisa? Eu acho que não. Alguém projetou... É alemão, ela, né? É alemão? É alemão. Eu não sou estudioso dessas paradas, não. É porque, na verdade, ela não é pra fazer visada mesmo. É uma arma de apoio de fogo. Atire à vontade. Não, é pra apoio de fogo mesmo. É, aquilo ali é pro cara fazer uma progressão rápida, entendeu? O cara dá um escuro de fogo ali, que a gente chama de escuro de fogo, pro ponta fazer uma progressão rápida. Então, é ousada pra isso. Entendeu? Mas o Batata consegue fazer visada com ela, mano. Eu tô te falando que o cara é fora do comum pro cara disso. Colocar o tiro onde ele quer. Visado. O Marcos fazia visado. O Marcos fazia. Visado também. Irmão, é uma parada fora do comum, tá, irmão? É difícil pra caramba. Não é fácil, não.